Música 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 Quer dizer Eu sou um homem que está aqui Nós estamos em um pretexto Eles são nos chamados de moito O que é isso Não é o que nós temos É isso aí Nós estamos em um pretexto Caribe Eu sou uma mulher É minha mãe Eu sou um apostolista Amém. e ainda não existe o nome da família e nos doutores aqui não se tornou a uma criança mas já não se tornou não se tornou a criança não se tornou a criança não se tornou a criança e que a criança se tornou A família é um apóstolo que conhece nos irmãos que chamamos do Lisão, desde que o irmão Shaw eu faço um Angasano, mas eu falo que eles não fazem os jovens, mas eles não me ajudaram e não me ajudaram a ser um Angasano. Mas eles não me ajudaram a ser um Angasano. eu quero fazer mais de que eu caí a verdade e na verdade Eu quero que eu faixas Eu quero tirar isso e eu wanti e eu quero que faça e eu quero que as pessoas são as coisas que esses sonhos e nós são as pessoas Eu gosto Eu gosto Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. dy dia 10. A gente já disse que tinha dinheiro em cima da rádio. Então a minha mãe já era uma mulher de T motion que ela era responsável. A minha mãe eu lhe disse que ele era muito bonito. Então, a gente já tinha que era um filho que eu tinha uma pessoa que eu tinha uma pessoa que eu tinha muita gente que era uma pessoa então ele dizem que ocorre e ele não conhecia, não soa que ele existe mais porque ele ainda não conhecia, ele dizem que ele oThey não conhecia e ele dizem que ele está animando no meu ouvido então o cráinico dizem que ele não conhecia, eles estão no meu ouvido mas nada mais para eles não conhecia o pessoal Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Obrigado. Hotuba kuhusu maisha Maremu, Maremu alijulikana kwa jina la Malata, Itondo Nyasa, Ntoto wa Yoba na Maito, alikuwa wajamaa la Bashimukuma, baba yaki alitua kwa jina la Yoba, mama yaki alitua kwa jina la Maito, wajamaa la Bashimukinji. Alizaliwa paitombwe mwaka wifu moja miatisa salasina tana. Amefariki siku ya pili, tare 20 mwezo wa kuminambili mwaka waifu mbili, ishirini na mbili, na saa kumi ya jioni majire ya baraka. Hapa chini ya juwa, Maremu ameishi miaka semanini na saba. Kuhulewa, hameolewa katika bunyumba bui. Nyumba ya kwanza, kubashama kulo na nyumba yaki ya pili, kubashiru inda. Kubashama kulo, hamezala watoto sita, wanaume tano na binti moja. Katika unyumba waki wapili, wakubashiru inda, hamezala watoto nne. Wakiwemo, wanawake watatu na mwanaume moja. Watoto wote ni kumi kwa jumla. Waleo fariki ni nne na waleo hai ni sita. Aliacha wajuku makumi sita na sita. Aliacha wajukuluza makumi ine na mbili. Jumla ya uzao wote ni watu mia na kumi na nane. Kazi alizo zifanya. Alikuwa mkulima na pia alikuwa mkunga. Mkunga ndio TBA yo kutu kukami. Magonjwa. Maremu amesumbuliwa na magonjwa presha na kisukari. Basi kwa sababu tumisikia ushuhuda kutoka kwa kanisa kwamba likuwa ni imama wa kanisa. Mwisho utosima kwamba buwana ametowa na buwana jina laki lifanyo nini? Ibarikio. Mwisho utosima kwamba ni kwa sababu tumisikia usuhu. Mwisho utosima. Mwisho utosima. Mwisho utosima. Mwisho utosima. Mwisho utosima projectada mwishwno. Mwisho utosima. O que é que a gente vai fazer isso? Aqui, a gente vai fazer isso, mas, vamos, vamos. Depois eles nos vão falar. Vamos lá. Quando eles viram-se, eles viram-se. Eles viram-se. Eles viram-se. Eles viram-se em casa. Eles viram-se. Eles viram-se. Eles viram-se. Helaca, eu sou a ceita-feira de Deus. Temos, meu nome é pegueiro, Música... Eu tenho que acreditar nisso! Temos que desvstarei! Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem! Tudo bem, tudo bem, tudo bem! Tudo bem! Tudo bem! Puto do houseco com você, tudo bem! Eu sou um suco, a gente vai fazer isso aqui. Aqui nós vamos... a gente vai fazer isso aqui e nós vamos. Aqui nós vamos fazer isso aqui. Você vai fazer isso aqui. Aqui é santi-manga. Aqui é o sasabino. O preto é, o chão é de uma amulha. Adem, o chão é de uma amulha. O chão é de uma amulha, o chão é de uma amulha. Amém. 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 This is the Church. This is the Church. It is time to be with you. I already have to celebrate this. The Church is now in the future. Do you know what I have in the future? I have to do it. I want to do it before. These are myivares. Estas são as como pessoas são? Estas são como pessoas. Estas são as pessoas que estão em casa com isso. Estas são as pessoas que estão em casa. Estas são pessoas que estão em casa. Eu falo com o ar. Eu falo com o ar. Eu falo com o alvo. Oi, eu falo com a manhã. E você vai lá? Sou assim, se fosse a manhã. Forma você Влад. Tchau, tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL